Nesse tempo aqui o homem estava sentado no centro, não mais Deus, como em tantos outros momentos da história de Israel, onde Deus governava, e a força da religião naqueles dias pode ser medida, pelo número de vezes, que cargos e facções religiosas, são citadas nos Evangelhos, entre elas fariseus, saduceus, elotes, escribas, professores da lei, havia alguns problemas ali, religiosos e Jesus veio para consertar, Jesus veio para mostrar que a maneira de se conectar com Deus, não é através da religião, mas é por um relacionamento com Ele, eu vou te dar algumas informações aqui importantes, vem comigo, para você não devagar, preste bastante atenção, isso fundamenta tudo o que você vai ouvir depois, um dos grandes problemas ali que podem ser sinalizados, se encontrava na linhagem dos sumos sacerdotes, sumo sacerdote é o mais alto posto religioso do antigo povo de Israel, e posteriormente a época do exílio, o sumo sacerdote passou a acumular funções políticas, além das religiosas, ele se torna o chefe político de Israel, só que de acordo com as escrituras, somente descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam ser elevados ao cargo de sumo sacerdote, e aí o quê que ocorreu? 167 anos antes de Cristo, a prática do judaísmo é proibida, por um decreto de Antílcoo IV, e há uma introdução do culto a Zeus, no templo de Jerusalém, e com isso muitos judeus decidem resistir a essa assimilação, e eles acabam sendo perseguidos e mortos, e para essa resistência, se cria um exército judeu, rebelde, conhecido como os macabeus, e aí há uma revolução em 152 a.C., e nessa revolução eles usurpam, numa manobra política e de guerra, num golpe, a função do sumo sacerdócio, e a partir daí, o cargo de sumo sacerdócio, passou a ser exercido pelos reis descendentes dos macabeus, até 37 a.C., 37 a.C., Herodes vem com o apoio dos romanos, eles vêm a depor 28, 28 sumo sacerdócio, que não tinham direito legal de estar ali, entre eles 25, pertenciam a famílias sem direito ao cargo, e de 37 a 67 d.C., famílias poderosas em Israel, sabiam obter, mediante manobras e suborno, a posição do sumo sacerdócio, então todos os sacerdotes, até o último antes da destruição de Jerusalém, que foi só em 67 d.C., em 70, Jerusalém é invadida pelo império romano e arrasada, todos os sumos sacerdotes, com exceção do último, estavam ali de forma ilegal, inclusive Caifás, que é tão presente na crucificação de Jesus, além disso, além dessa ilegalidade, além dessa usurpação, no cargo do sumo sacerdócio, também havia os fariseus, fariseu é uma palavra hebraica, paros, que vem de paras, que significa dividir, separar, então os fariseus eram os separados, era uma facção religiosa, muito influente, eram populares, e eles tinham preocupações mais religiosas do que políticas, só que, eles se consideravam mais puros, eles observavam ali com bastante rigor, e em função disso queriam ser mais puros, e eles até evitavam andar com outras facções, como a dos saduceus, que eles consideravam impuros, só que nesses dias, muitos desvios doutrinários, foram introduzidos por eles, segundo Jesus, orações prolongadas, sob pretexto de santidade, mas ao mesmo tempo eles devoravam as viúvas, nas suas casas, Mateus 23,14, eles se consideravam filhos de Abraão e eleitos de Deus, sem ter do que se arrepender, Mateus 3,9, eles guardavam o sábado, eles guardavam o sábado acima da própria vida, sob a contradição e a acusação de buscar animais num sábado, que se perdiam, Marcos 3, e o pior, a profanação do tempo, transformando o templo, num covil de ladrões, Mateus 21, entre outras muitas incoerências, Jesus olha para aquele estado da religião, do judaísmo, ele diz, o quê que vocês estão fazendo? Vocês estão engolindo um camelo e coindo uma mosca, vocês estão preocupados mais na estabilidade da religião, do que nas vidas, vocês me adoram de lábios, mas não de coração, vocês são sepulcros caiados, vocês estão bonitos por fora, mas podres por dentro, é como se ele estivesse dizendo, é bonito escutar seu discurso, mas vocês se contradizem, as suas atitudes não sustentam as suas palavras, o seu modo de vida não respalda a sua fala, e esse é um fato que pode ser comprovado em qualquer período da história, onde a religiosidade passa a encontrar espaço no coração do homem, um homem hoje, que vive esta verdade, escuta algo parecido de Deus, suas atitudes não sustentam as suas palavras, seu modo de vida não respalda a sua fala, e essa incoerência aqui, oferece matéria-prima para Jesus criar o tal contraste, é como se ele estivesse dizendo, para os seus discípulos, para os seus seguidores, olhem para essa elite religiosa, contaminada e corrompida, e sejam o oposto deles, aquilo que vocês veem, é o que vocês não devem ser, ele estava ensinando os seus, ali não há verdade, ali há um grande teatro, ali há um grande teatro, ali há hipocrisia, ali há representação, eles usam máscaras, eles estão mais preocupados com a sua performance e com os seus resultados, eles vivem de aparências, eles vivem de constantes manobras para ocultar os seus pecados, eles estão moralmente corrompidos, eles estão espiritualmente cauterizados, era Jesus ensinando os seus, os filhinhos, os pequeninos, estão vendo ali, não tome aquilo como exemplo, eu não estou ali, sua consciência não mais os acusa, eles não estão preocupados com a adoração, eles não estão preocupados com os cultos, eles não estão preocupados com o sacrifício, não estão, eles estão preocupados no lucro, na vantagem que eles podem vender, que eles podem obter na venda de animais, para o holocausto, no câmbio desonesto que eles fazem, nessas negociações, Jesus estava dizendo, não tome aquilo como referência, porque para eles se trata de comércio, se trata de poder, se trata de influência política, de posição social, de vantagem pessoal, não há amor, não há preocupação com vidas, mas com a estabilidade da mentira religiosa que eles vivem, eles dizem que me amam, eles dizem que me adoram, que buscam intimidade contigo, mas a inclinação à carne, é a inimizade contra Deus, não se deixem influenciar por essas figuras distorcidas do meu coração, nem da minha palavra, não foi para isso que eu os chamei, não sejam assim, amem os próximos, sejam misericordiosos, andem na luz, se vocês andarem de dia, vocês não vão tropeçar, sejam autênticos, seja o seu sim sim, o seu não não, sejam sinceros, a palavra sinceridade, ela vem de uma raiz, que significa sem cera, no comércio de vasos, quando um vaso rachava, e o vendedor não era honesto, ele consertava essa rachadura com cera, e pintava por cima dessa cera, de modo que, se eu não sou um especialista, eu compro o vaso e levo, sem saber daquela rachadura, então quando eles queriam dizer que os vasos não eram rachados, que o comprador não seria enganado, engodado, eles diziam, é sincera, é verdadeiro, é autêntico, daí nasceu sinceridade, sejam autênticos, sejam sinceros, a fé não é o palco onde você sobe para representar um papel, esse tipo de vida vai afastar as pessoas da minha presença, a sua influência não trairá nenhum benefício para o meu reino, ela será negativa, o seu trabalho será em vão, tudo o que você construir, será destruído, você será uma pedra de tropeço, e não foi para isso que eu te escolhi, sejam como o sal da terra, sejam como a luz do mundo, aleluia… E é nesse cenário aqui, complexo que o Filho de Deus, se manifestou aos homens, a mensagem de Jesus ali, estava exigindo uma nova realidade de governo, ateocracia, Deus no controle, o governo de Deus e mais, a mensagem de Jesus ali, estava exigindo humildade, para reconhecer o erro, e mudar, porque o primeiro passo para uma transformação, e para o arrependimento verdadeiro, é reconhecer o erro, todos nós corremos o risco de falhar, todos nós corremos o risco de errar, nós somos gerados numa mesma natureza, Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é se eu faço, as nossas dificuldades são comuns, mas tem que haver humildade, eu escolhi um caminho aqui, que ele está parecendo bom agora, mas ele é um caminho de morte, se eu não perceber isso a tempo, talvez seja tarde demais… tem gente que não quer reconhecer que erra, acha que está sempre certo, acha uma vergonha reconhecer que falhou, que errou, não consegue pedir perdão, nem para Deus, nem para os próximos, nem para si mesmo, orgulho, coração duro, isso está na natureza do homem, você não precisa ensinar alguém a fazer isso, o bebê já nasce com essa natureza, esses dias eu estou com a minha filhinha Raquel, e eu disse para ela, filha a gente vai sair daqui, às oito horas, ela, oito horas pai, eu achei que ela estava falando a EMPM, eu falei, filha então a gente vai sair às vinte horas, pai vinte horas, vinte horas e oito horas não são a mesma coisa, uma figura, claro que sim Raquel, pai eu vou te provar que não, quer ver, uma hora treze, duas horas quatorze, quinze horas, três horas quinze, quatro horas dezesseis, cinco horas dezessete, seis horas dezoito, sete horas dezenove, e quando ela percebeu que oito horas era vinte, ela caiu na gargalhada, ela teve um ataque de riso e ri, falava, ai, 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 e terminou dizendo, ai pai, eu nunca erro, eu não disse que era, ninguém precisou ensinar, está na natureza, não, eu só errei uma vez na vida, foi um dia que eu achei que eu estava errado, mas não estava também, você não ficou sabendo da pesquisa que fizeram? se for mulher então piora um pouco, fizeram uma pesquisa, com dez homens casados, nove em cada dez, consideraram que as mulheres têm sempre razão, e o décimo desapareceu misteriosamente.